Fala rapaziada, Brawlcast de volta com vocês, mais um episódio do seu podcast de Brawl Stars. Eu sou o Bruno Clash e do meu lado, King The Joy. É isso, já estamos aí com alguns episódios muito legais e inclusive agradecer a todo mundo que veio e hoje não vai ser diferente, temos um convidado pesado aqui com a gente. Exatamente, é o cara brabo, o cara dos conteúdos, o cara dos desafios. É, o cara que joga competitivamente também. Que cria mapas. Doidão, doidão. Minigames. Que todo mundo conhece, Minigames é a dele, eu tô falando do VTzinho, mano. E aí, Bruno, e aí, Joy. Beleza, rapaziada, VTzinho na área aí, vamos tá fazendo esse podcastzão aqui, insano. Vou tá contando um pouco aí da minha história também e tudo que vocês quiserem saber. Obrigadão aí pelo convite, Bruno. Cê é louco, quero ver, vai ter que falar, mano. E bora pro vídeo, doidão. E bora pro vídeo, doidão. Muito bom, mano. Muito bom. Mano, por que VTzinho, mano? Primeiramente, já vamos começar assim, deixa eu ver. VTzinho, ó, acompanhava competitivo de Free Fire e tinha uns caras lá que se chamavam Nzinho, VGzinho. Tipo, as duas primeiras letras, simplificando o nome, sabe? Então, um VT de Vitor e o Zinho pra ficar da hora aí. Seguiu na linha dos caras do Free Fire, tá estourado, né? Sim, sim, é da hora. Então, você jogava Free Fire? Jogava, jogava. Joguei Free Fire, já joguei muitos jogos mobile antes do Brawl. E é isso. Você já vem do games? Você gosta de games? Já vinha? Já é louco demais. Sempre jogou. Porque, assim, a gente que te acompanha, a gente sabe também que você também pratica esporte, né? Você sempre foi competitivo aí em todos os aspectos. Você é o fera aí do Jiu-Jitsu? Como é que é? Sim, Jiu-Jitsu também pratiquei bastante. Inclusive, cresci no Brawl após a pandemia, né? Porque antes, meu sonho mesmo era ser campeão mundial de Jiu-Jitsu. Competi aí já vários campeonatos. A maioria me dei muito bem. E outros jogos mobile também. Já joguei bastante, Bruno. Até mesmo o Mobile Legends. Ah, jogou também? Eu era o melhor jogador do Brasil de tanque. Com o tanque lá que tinha no Mobile Legends. Caraca, olha isso, caraca. Que legal, mano. Nem imaginava, mano. Tipo, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, sempre fui bem focado, sabe? Então, consegui me destacar. Você foca e tenta ser o melhor ali, né? Sim, me destaquei bastante. Competivo na veia, né, mano? Claro. Enquanto você tá aqui, seu vídeo tá lá, programado, pronto. Você saiu pro ar. Sim, sim. Esses últimos dias aí eu dei uma vacilada que eu... Os caras tá falando ali atrás. Não, 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 não. O Tordico falou não, não. Eu dei uma viajada, mas vou voltar pra casa aí, voltar aos trabalhos também. Tem uns projetos novos aí pra lançar que eu pretendo. E é isso. Você tem quantos anos? Eu tenho atualmente 22. Eita, já tá dando trabalho pra mulherada, hein, Bruno? Tô nada, tô nada. Tá de boa? Tô de boa, tô de boa. Como é que tá no momento o coração aí? Ah, o coração tá bem atualmente. Tá bem, tá bem. E conta pra gente, você é do Rio de Janeiro, é isso? Isso. Você é nascido, criado lá? Como que é? Nada. Nasci na Paraíba, Bruno. Paraíba? É mesmo? Nordeste, mano? Nordeste. Eu morei no Piauí, mano. Morei no Piauí cinco anos. Da hora. Nordeste é bom, né, mano? Vim pro... Fui para o Rio, né, na verdade, que eu tô em São Paulo hoje. É, tô em São Paulo. Aos 14. Aí, de lá que começou aí, estudo. Jogava Clash of Clans. Oh, é da hora. Joguei Clash Royale. E aí, quando lançou o Brawl, eu achei muito da hora, só que na época eu não tinha iPhone, né? Porque o Brawl antes era só para iOS. E quando lançou o Global, aí eu comecei a jogar o Brawl. 2018. E me apaixonei. É, o Brawl realmente, ele puxou muita gente, né? E eu também fui mais ou menos nessa trajetória, só que eu comecei no Bombit. Bombit, é loucura. Passei pelo Bombit. Doideira total, né? Doideira. Numa curiosidade, né? Eu que fiquei... O Brunão também deve pensar um pouco disso. Qual deck você jogava mais aí no Clash Royale? Pô, eu gostava daqueles decks de estratégia de X-Besta. Eita, mano. De X-Bestola. Mano, X-Bestola. Eu era chato com esses decks, velho. É, simplesmente chato. Deck que travava o jogo, né? Lockbait, sim. Gostava muito dessas estratégias que você faz uma coisa para o outro fazer, né? Nunca gostei muito daqueles tipos de deck que você sai... Propor jogo? Sai jogando, joga Golem, joga Bruxa, joga... Puta, aliás, tá dando mal de mim, puto. É um deck que você só joga os bonecos lá e dê o que der, sabe? Eu prefiro mais a estratégia mesmo. E você também chegou longe no Clash? Ah, eu era da Arena Lendária. Olha! Foi bem, foi bem também. Sim, eu joguei bastante. E aí, desde que você entrou para o Brawl, você já começou a se destacar ou demorou um pouquinho para você fazer amizade com a galera? Demorou um pouquinho, né? Tipo, antes eu jogava só como hobby mesmo, porque eu estava focado no Jiu-Jitsu nessa época. Treinava bastante Jiu-Jitsu, duas vezes por dia. Tinha dia que não tinha treino na minha comunidade, tinha que ir para outra. E aí, jogava o Brawl ali no tempinho que tinha livre mesmo, para dar aquela distraída, uma diversão. Aí, quando veio a pandemia, que eu foquei realmente, consegui estar jogando campeonato, ganhei esse campeonato. Aí, comprei um celular melhor, comecei a gravar vídeos. E aí, foi começando a minha história dentro do game, sabe? É, eu lembro que ele sempre posta aqueles vlogs, mostrando um pouco ali da sua comunidade, né? Já passou até no próprio comercial do Brawl, né? Sim, sim. Ficou legal para caramba, mano. Ficou. Da hora, aquela entrevista que eu fiz para eles. Ficou da hora. Mostrou um pouquinho da sua história lá, acabei de me lembrar disso. Foi para o Mundial isso daí? Eu não lembro agora se foi para alguma competição. Foi para o YouTube mesmo, sabe? Mas foi um vídeo à parte. Um trecho lá dos competitivos, enquanto está tendo uma pausa, para conhecer como é a rotina do... Ah, tá, isso. É verdade. Sim, entendi. E nessa época que você começou, você via algum criador de conteúdo, você se inspirou em alguém, ouvia, gostava de alguém, acompanhava alguém do Brawl ou não? Acompanhava, acompanhava. Acompanhava o Emerick, acompanhava o Pitch. Acompanhava mais o Emerick porque ele era top BR, sabe? Sim, era ele puxar bastante, né? Eu gostava ali um pouco do conteúdo dele. O Pitch também puxou depois também, né? Bastante. O Pitch acho que foi antes. Ah, foi antes dele, tá. Isso. Aí chegou o Emerick depois. Aí eu lembro até no dia que, tipo, eu comecei a focar bem, comecei a subir. Aí o primeiro dia lá que eu joguei com o Emerick foi muito da hora, porque era alguém que eu assistia, né? E logo, logo eu vim com as ideias aí de minigame, que foi o que revolucionou, que trouxe aí um crescimento absurdo pro meu canal. Você é conhecido, né? Pelo VT do minigame. Depois foi só sucesso. Atualmente nem tanto mais que eu não gravo mais. Então, a galera tá falando hoje no chat, mano, o que tinha era volta pro minigame, VT, volta pro minigame. Tinha uma hashtag, mano. Você tem saudade? Era difícil fazer esses minigames? Trabalho, hein? Dá trabalho, né? Fazer ali uns seis mapas por dia, dava, tipo, uma horinha, uma hora e vinte, só criando um mapa. Só que a parte chata não era essa. E a ideia também, eu sempre fui muito criativo, então a ideia era tranquila. O problema mesmo era gravar com os inscritos. Porque você não depende só de você. Dá mó trampa, né? Não depende da sua internet. Não depende da sua família. Você depende de nove inscritos que tenham uma boa internet, que tenham um bom celular e que estejam disponíveis. Que seja ligeiro pra fazer as coisas. Ah, muitas vezes já tava gravando, chegava a mãe da criança, e aí, filho, bora dormir. Já tá na hora. Sempre de ler, né? Peraí, eu preciso bater aqui uns dez minutinhos de vídeo. Trabalho, trabalho. Mas valeu a pena, né? E hoje em dia eu posto, de vez em quando, um minigame ou outro, o rapaziada ainda gosta. Mas o meu conteúdo mesmo, hoje, o público evoluiu bastante, sabe? Cresceu também, né? E não gostam muito mais desse tipo de conteúdo. Até eu trago um ou outro, porque o pessoal pede. Mas o foco mesmo agora é um conteúdo mais de jogabilidade. Além da jogabilidade, tipo, uma graça ali durante as partidas. O pessoal gosta bastante. Uma zoeira, uma lecada curte, né? É, a gente percebe que você, dentro do Brawl, eu ousa dizer, posso estar errado, mas você é o cara que abraça as maiores vertentes, né? Você faz minigame, você é jogador profissional, você cria conteúdo casual, faz push, pegou top 1. Sim, sim. Então, cara, é uma dedicação insana pra conseguir... É, realmente. E quando é que você dorme, irmão? Só pra saber. Você é louco, mano. Ou não dorme, será? Não dorme, tem que dormir, né? Mas... Você é louco, muito trabalho. Hoje em dia tá mais suave, que eu não tô puxando atualmente, mas aí agora acabou os campeonatos, vou dar uma diminuída na rotina de treinos e aí vou voltar pro push. Voltar pro push aí, tem que voltar pro top 1 BR, depois subir umas colocações aí no top global, que atualmente eu devo estar a top 11 global. Mas já tem muito tempo que eu não subo o troféu mesmo. Colocar o Ira no chinelo de novo. Hã? Colocar o Ira top 2. Ele nem é mais o primeiro, o primeiro agora é o Juan Carlos lá. Juan Carlos tá insano, né? Juan Carlos tá. Você é louco em tudo, né, mano? Tá maluco. Sim. Mas você pretende passar ele? Pretendo. Pretende pegar o top 1 de novo. Sim, sim. Então a gente pode esperar conteúdo vindo aí, hein? Pode esperar o push. Vai ser doideiro, vai ser da hora. E também vou fazer live desses push, o pessoal pede muito, sabe? Sim. Aí tem que... É, isso mesmo. É, o osso é tempo, né, mano? Pra fazer tudo isso daí virar, né, mano? E como vai ser o formato disso, né? Se vai ser no YouTube, se vai ser em... Acho que uma parte no YouTube e outra parte em outra plataforma, porque como é muita hora de push, eu não pretendo fazer tanto tempo assim no YouTube, sabe? Pra não saturar, né? Sim, sim. Você também cria conteúdo pra TikTok, Instagram, pra todas as plataformas? Uhum. TikTok, também tem o Shorts. Aí, live eu não faço há muito tempo, mas pretendo fazer. Também quero criar um conteúdozinho ali de motivação no meu Instagram, motivar a galera. Bravo. Da hora. É muito projeto, muito projeto. Mas também tem que focar bastante nos que já estão atualmente, né? E como é que tá o Jiu-Jitsu pra você hoje? Oxe, nem treino mais. Não tá dando tempo mais? Não, não. Eu mudei também de local. Eu sinto, hein? É, né? Fui pra academia, né? Agora o meu esporte é academia e é bem diferente. Tipo, é um pouco mais monótono, levantar as peças e tudo mais. Mas é o que tem. Repetições e repetições. Sim. Jiu-Jitsu é mais estratégia ali, né? Você também ganha força, é um esporte. Aí eu acho mais da hora. É, e então hoje em dia a gente pode dizer que você só aplica o seu conhecimento do Jiu-Jitsu no Kaiodog. Esse daí sofreu, hein, mano? É sozinha aí, poucos entenderão, né? É, foi uma zoeira que... E ele mó de bola, tipo, paradão, assim, vendo a vida passar e o... Parecia safogando, tá ligado? É, o Jiu-Jitsu é um esporte de dominação, né? Você é louco. Trava ali a pessoa. Você fazia na academia da sua comunidade ou era alguma mais famosa? Era na minha comunidade. Porque tem aliança lá também, não tem? Tem, tem aliança. Ah, que legal. É, eu lembrei por causa do nosso nome. Não, o primo da minha esposa, ele também sempre teve esse sonho e hoje em dia ele foi contratado por um sheik, ele tá em Dubai, ensinando os soldados do sheik e o Jiu-Jitsu. Já há mais de 5, 6 anos que ele tá lá. É porque o Jiu-Jitsu realmente, se você quiser crescer profissionalmente, no Brasil é difícil, sabe? Você tem que gostar muito pra ficar aqui no Brasil. Porque você vai receber propostas absurdas pra ir lá pra fora e você não vai recusar, né? É, ele até tinha... Ele trabalhava pela Aliança, na MOCA, aqui em São Paulo e bem na hora que ele fechou o contrato com a Aliança, chegou a proposta. Aí o próprio mestre dele lá falou, não, vai pra lá porque o caminho é muito bom. Claro, claro. Deu certo. Mas você pensa em voltar no Jiu-Jitsu ou tá distante? Penso, penso em voltar, acho da hora. E eu era muito bom no Jiu-Jitsu também, cê é louco. Você vê que ele curte, né? É, ele tem o maior carinho com as medalhas dele e tal. A adrenalina do Jiu-Jitsu é absurda, né? Porque é diferente do Brau, porque no Brau você tá enfrentando o seu inimigo pelo iPad. Já no Jiu-Jitsu não, o negócio é força, é você ali de frente com outra pessoa. É, o olho no olho, a malícia. Sim, sim. Embaçada. É o VT que tem no cenário o troféu, né? Do Geraldo Brau. É, do Geraldo Brau, exatamente. A gente vê, o seu cenário é muito bacana também. E aquele troféu ficou da hora, né? A gente sempre fala, fala, pô, o cara tem o maior orgulho de deixar lá, mó legal, mano. Tem que deixar, né? Foi algo que eu consegui do Brau colocar lá. Bacana demais, né, mano? Como foi pra você jogar, mano? Essa experiência aí? Diferente, né, mano? Tem que voltar esses eventos, velho. Pô, não tem, mano? O que você achava? Curtia muito? O que você pensava sobre isso? Os dias que tinha esses eventos aí, reuniu a galera criadora de conteúdo, os pro players. Era insano demais. Saudade, saudade. E era diferente do que a gente tinha em normal. Parecia os minigames também, algumas coisas. Sim, sim. Você fazia um paralelo, né? Colocava ali vários mortes, né? É, tinha aquela zoeira de, ah, se você... Um cara não pode pegar gema, não pode nem sair da base durante o jogo. É, são coisas que o Brau possibilita, né, mano? É, dá pra fazer uma diferença. Diferente de outros jogos, o Brau, ele... Curtiu, então. Tá louco, isso ali era da hora demais. Da hora, né, mano? E um desses projetos que você falou que tem aí pela frente, tem alguma coisa relacionada com Mansão Brau, que foi muito legal? Também, tem a Mansão Brau. E conta pra gente como que é, como que surgiu, o que você tem de mente aí da mansão. Então, a primeira... Você é um dos responsáveis pela mansão junto com o Pitch, é isso? É, sim, sim. Dos que comandam a ideia? O Pitch foi o primeiro, né, que deu a ideia, eu também já tinha falado, porque antes ele já tinha feito umas Mansões Brau com o Lucas, né? Sim. E aí o Pitch falou, e eu abracei a ideia, sabe? Aí a gente fez a primeira mansão, deu muito bom. O meu canal, pelo menos os vídeos manteram a média. A rapaziada que foi lá, que realmente estourou, cresceram bastante o canal. Então, é oportunidade pra eles e também conteúdo pro meu canal, né? É, e tem algo que você pretende melhorar, porque vai ter a próxima mansão, vocês já estão com outras ideias? Sim, sim, a próxima mansão agora já tá tudo feito, já tá tudo alugado, só esperar chegar o dia, a gente vai criar um canal pra mansão. Olha, que legal. E também vamos meter macho aí, cada um vai postar aí um vídeo por dia. O problema da mansão passada é que eram muitos participantes, então pra gravar... Eram dez? Um vídeo para cada um, todo dia, não deu. Exaustivo. Sim, eu ainda consegui gravar, acho que de seis dias eu consegui gravar cinco vídeos ainda, então... É, foi bem. Foi bom, mas teve outros lá que não conseguiram gravar vídeo nem postar. Então vocês pretendem criar um canal da mansão Brawl, então lá também vai ter vídeos de Brawl. Sim. Legal. Não relacionado a Brawl, eu acredito que não vai ter muito Brawl Stars, mas vai ter os participantes do Brawl, sabe? Algumas zoeiras ali. Vão quantos? Você já sabe até confirmar? Vão cinco. Cinco. Cinco confirmados, mas aí tipo vai ter participantes, sabe? Vai ter uma entrada ali, tá? Vai ali, outro vai... Vai administrando melhor dessa forma, né? Com certeza. Legal, então, da mansão Brawl, dessa próxima edição, a gente pode então já esperar um canal especial da mansão Brawl. É, mas não é Brawl, não vai ser Brawl só, né? Pelo que entendi. Já tem o nome do canal? Não, deve... Não, ainda não, ainda não. Mas vai ter um canal próprio. Mas vai ser relacionado a Brawl, tipo, não vai ter nenhum outro jogo, sabe? Não vai ter um compromisso ali com o conteúdo de Brawl, pode ter um pega-pega, uma zoeira também. Esconde-esconde, um futebol, um desafio do travessão, algo assim, com os participantes que jogam Brawl, sabe? E ao mesmo tempo, vocês também vão trazer vídeos para o canal de vocês também. Aí sim vai ser relacionado ao Brawl. Legal. Legal, da hora. Top, hein, mano? Diferente, né? Diferente. Pô, já estou ansioso para isso, cara. E falando aí da sua vida, como é que foi no começo? A sua família entendia o que você fazia? Que às vezes fala, pô, você trabalhar é muito importante. A gente sabe que ninguém nasceu rico aqui, né, mano? Então, tem que trabalhar, tem que ajudar a família e tal. Como foi para você se falar, não, segura aí que confia que vai dar bom, né? Porque a gente sabe que no começo é meio treta, né? Sim, no começo foi muito difícil, realmente. A minha mãe não acreditava muito, né, no potencial. Porque toda mãe se preocupa com o filho. Normal, né? Que é o melhor para o filho. E óbvio que você vê ali o seu filho enfurnado dentro de um quarto, jogando 24 horas por dia. Você não acha que ele vai ter um futuro bom. Mas eu também, no começo, trabalhava. Ah, também se conciliava, então. Sim, sim. Tinha que trabalhar, né? Porque... Não rendia, né? Tem que ter uma renda antes do projeto fluir. Trabalhava em uma casa de festa. Era forte também. Fazia umas decorações legais. Acho que se eu não estivesse no Ramo de Brau, talvez eu teria uma empresa de decoração hoje em dia. Ah, entendi. Da hora. Tipo aquelas festas grandes, sabe? Sim, sim. De salão e tal. Fazia aquelas decorações, né? Aham. E aí, foi dando certo. Comprei o celular. Consegui criar um canal no YouTube. Deu certo também. O competitivo também foi fluindo. E aí, depois, a minha mãe viu que deu tudo certo. E até falou comigo, filho, me desculpa, porque não sabia que realmente teria esse potencial, sabe? Eu não entendia isso. É um mundo novo, né? Para eles também. Claro, claro. Nova geração, né? É. A geração passada tinha que trabalhar... Era carteira assinada, né? Não é, Juiz? Trabalho braçal. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Mas é isso. Eu lembro que você até postou, não sei se foi no seu canal ou no seu Instagram, quando você conseguiu reformar a sua casa, né? Sim, sim. Fez as coisas ali do jeitinho que vocês queriam. Isso foi também algo que o Brau ajudou a proporcionar. Claro, com certeza. Com certeza. Você comprou uma casa lá também? Foi isso também? Eu ajudei a minha mãe a comprar. A comprar a casa. É isso, né? Porra, ela é realização absurda, né, mano? Você é louco. Como que foi isso aí para todo mundo? Todo mundo ficou alucinado. Falou, caramba. É, minha família me respeita muito, sabe? Hoje em dia. E eu ajudo quem possa. Ajudo... Tá certo, mano. Com tudo na minha família lá. É, e como que foi a entrada sua para o competitivo do Brau? Você já conhecia alguém? Eu comecei... Na época, nenhum tipo era pro player ainda, sabe? Como começou eu, o Caiozeira e o Wesley. A gente começou jogando pela zoeira, mas a gente já era um bom, velho. Qual que era o nome do time? Ovo, já passamos por muito time, velho. Primeiro era... Acho que era Black Lions, foi o primeiro time, velho. Ah, tá. Black Lions. Black Lions foi o primeiro time, aí depois teve Delta Star, já passei pela Team Solid. É, eu lembro da Delta. Já passei por muito time. Aí depois que eu fui crescendo, realmente, aí foram os contratos mais alongados, né? Que é um ano que foi da Félion, teve a Clash. A Félion foi um tempo bom também, né? Foi forte. Sim. É, mas essa entrada sua foi como? Você já conhecia alguém ou conheceu dentro do jogo? Conheci dentro do jogo. Aí tem a final mensal, a gente ganhou o desafio das 15 vitórias. Ah, vamos jogar aqui. Exatamente. Juntou ali com a galera do clube, ali, talvez? Não. Não, não no clube. Do Discord mesmo, tipo, já jogava bastante. Ah, Discord. Legal. Mas deu sorte de pegar uma galera boa ou você deu uma filtrada ali? Dei sorte, já comecei com o Caiozeira e o Wesley. E deu liga, caramba, porque jogaram bem, né, mano? É, eu conheci você pela primeira vez no MAG 2021 e tive a honra de narrar. Lá vocês foram campeões do MAG, né? Com a Clash, né? Com a Clash. Isso. É, você, o Motep e CaioDog. Então, ali foi o seu auge ou não? O auge foi o Mundial. Foi o Mundial? Meu auge. No competitivo? Acho que sim, esse foi o ano do meu auge. Foi o ano do auge? Sim, sim. Ali vocês meteram mais um troféu pra casa, hein, cara? Foi, foi. Foi da hora. Era um time muito bom, hein? Sim. Time muito bom, ano seguinte se desfez, né? É, essa é uma questão que a gente sempre fala, cara. Por que você acha que é por causa de muito tempo junto, muito treino junto, desgasta o time e aí no final acaba separando? É, convivência. A gente fica na dúvida por que que não fica mais tempo os mesmos times. Convivência, sabe? É, cansa, né? Cansa ativo. Eu fiquei bastante tempo com o Caio, não lembro quanto tempo agora, acho que foi uns dois ou três anos. Depois você ainda foi com eles pra LCQ no outro ano seguinte, né? Sim, sim. Fizeram um bootcamp lá e tal. Você acha que isso prejudica os times serem desfeitos no final? Acaba atrapalhando pra buscar um título mundial alguma coisa ou não? Isso ajuda ou isso atrapalha? Não, acho que não, acho que é tranquilo mudar de time, sabe? Tem que acontecer isso mesmo. Se uma pessoa não se sente tão bem mais jogando com aquela pessoa, tem que trocar realmente, que não vai aturar mais um ano, né? É. E assim, eu sei que a gente ainda tá aqui basicamente na metade do ano, mas a SKK Lallas foi muito bem esse ano. Foi bem na Gamescom, foi bem nas finais mensais. Lá na CBBS, ali já foi um... Pegou terceiro lugar, né? Já foi um alerta, vocês ficaram ali no top 3, né? E a gente achou que os Alices iam dar... E a gente assim, deu um alerta pra gente, né? A gente falou, opa, tem alguma coisa... O time aí tá jogando bem demais, mano. Porque vocês chegaram pela winner. Derrubaram a Calabresas, né? Que era na época isso? Acho que era a Calabresas, o Fofoletti, sei lá. Acho que foi, acho que foi. Se derrubaram dos dois, né? Então... O Fofoletti, o Fofoletti. Eu sou meio ruim de memória com relação ao competidor. É, a gente tem que pegar, porque senão... A gente pode aguardar que a SK vai se manter aí pro final do ano, começo do ano que vem. Vocês vão continuar com o Cauê e o Doritos? Eu vou fechar com o meu time esse ano. Mas aí, ano que vem, eu nem sei mais se eu vou competir realmente, sabe? Nossa! Ah, tá num momento de decisão também, igual a Pitch. Tô, tô, tô. Porque realmente é muito complicado manter tudo, sabe? Criação de conteúdo. Cansa pra caramba, né? Fazer as duas coisas. Sim, porque... Se você quiser ser um dos melhores times, você tem que estar treinando ali duas, três vezes por dia. Isso já requer aí seis horas de jogo, então... Como é que se concilia, né? E é seis horas que você não ganha troféu. Não ganha. Você não ganha recompensa, não cria conteúdo. Você só ganha mais habilidade, né? Em tese ali, né? Às vezes ainda, né? Porque se for zoeira só, né? É. Às vezes até o troféu você perde, né? De repente, fazendo uma zoeira, né? Brincando. E é muito difícil a questão competitiva, sabe? Porque quando você ganha, a melhor sensação que tem. Isso que eu ia perguntar. Muito bom. Mas quando você perde, é um desânimo, sabe? Absurdo. Eu ia até te perguntar como você lida com chat, com público. Você faz vídeo, você bota mais a cara do que o seu time, até também, às vezes. E a gente vê que o brasileiro, mano, ganhou, você é Deus. Perdeu, você é um lixo. Como é que você lida com isso daí, mano? Ah, o meu psicológico é muito bom, sabe? Eu também tenho uma base de fã muito grande. Então, sempre que tem alguém ali falando... Eles mesmo defendem? Eles... Nossa, você é louco. Defende muito pesado. Obrigado aí, rapaziada, pelo carinho. Vocês são demais. E é isso. Ajuda bastante, né, mano? Nessa blindagem, né? Pra você poder seguir, né, mano? Esse contato que você tem com os seus fãs, quando você vai pra um evento, a galera pede pra tirar foto, como que é isso pra você? É louco, é muito da hora você ser reconhecido. E eu já fui reconhecido em outros lugares também, recentemente. Aliás, foi no Corinthians, né? A gente contando aqui, a gente foi no Corinthians, ele parou na porta do estádio lá, a molecada chegou e envolveu ele, aí deu ruim. As quatro crianças, né? A família inteira ali, grudou e falou... E os meninos olhando pra ele, nossa... Aí chegou... Foi, não foi, mano? É, tipo, olhando aí, os caras e o pai falaram, viu? Ele existe, ele existe. Foi, foi da hora. Também lá na minha comunidade, tava indo treinar, né? Tava indo pra academia, passei assim de fone, tava de boa. Quando eu olho, uma criança me olhando, passa... Aí ela, vinte e vinte e eu, nossa senhora, até aqui? Mano, que da hora. Da hora demais. Deve ser da hora pra eles pensarem, falar, mano, ele mora aqui junto... Mesmo daqui eu moro, mano. Da hora, interessante, né? Então essa experiência é muito boa, né? Porque aí já é diferente dali do mundo do YouTube e tal. Aquele contato, né? Que você fala, caramba, mano. Vale a pena. Como foi a Gamescom pra você? Olha a Gamescom. Porque, pô, é evento muito louco. Tirei bastante fotos também. E a galera te reconheceu muito, né? Aham. Foi o meu primeiro evento assim, sabe? Grande. Eu pretendo ir na BGS também. A BGS vai ser da hora também. Tem que ir, né? Vai ter um pessoal ótimo. Então, pra rapaziada que estiver assistindo o podcast e quer conhecer o VTzinho, é uma grande oportunidade aí, a BGS, um dos maiores eventos de games aqui de São Paulo. E com certeza vai ser insano novamente. Quem sabe tem alguma coisa lá dentro também, né? É. Vai saber. Mas voltando pra Gamescom, você... O time de vocês, né, mano? Mano, quase eliminou a Mini P.E.K.K.A.S., mano. Nossa. Que loucura, né? Que jogo. O Brawl Stars tá muito louco, velho. Imagina, vocês tiram. Ia mudar o... Ia mudar a competição toda, mano. Ia mudar tudo. Eles foram campeões, né? É. Caraca, verdade, né? Ganharam duas vezes da SSG ali na final. É. Por baixo. Vocês iam eliminar direto eles, né? Era a segunda jogada. Foi pro último set possível. Vocês estavam... Vocês sentem que quando vocês estão jogando junto... Melhora. As coisas começam a acontecer. Melhora, melhora. Pô, vocês colocaram 3x0 na tiqueza ali, tipo... Tranquilinho a tese. Tranquilo, de boa. Foi bem jogador hoje, gente. Jogou bem hoje. Hoje foi bem, né? Passou uns highlights, assim, do canal grande ali. Serge, a Maçana, a galera ali. Vocês realmente mandaram muito bem contra a tiqueza. É que a gente não viu. Então a gente ficou na expectativa vendo. Falei, mano, será que vai levar? Que era importante, né? Também pra vir qualquer hora. E a cena. Porque vocês foram até o final com chance, né? De ganhar. De se classificar hoje. É. Se vocês tivessem que ganhasse o campeão, né? É. Se a gente fosse campeão. A gente tava na expectativa falando. Mano, vai que, né? E você enxerga como o Brawl Stars, nesse momento, é o melhor ano do Brawl? Pra mim, sim. É? Pra mim, sim. Tá muito legal. Você acha que essas competições ajudam? Ajuda, com certeza. Tem que ter o competitivo, né? Em todo o game. Qual a importância do competitivo pro Brawl? A importância do competitivo é que mantém o público ali, um público mais fiel ao longo do tempo, sabe? Aquele pessoal, a paixão realmente. O competitivo traz a paixão ao jogo. E a Supercell tá mandando muito nas atualizações. Vocês veem aí os números. Melhorou muito, né, mano? A quantidade de pessoa que tá acompanhando o Brawl, sabe? Não só aqui no Brasil, como lá fora também. Cresceu muito. Verdade. No Brawl, quando você começou, era bem diferente. Agora a gente tem ali paredes indestrutíveis. A gente tem hipercargas. Hipercargas. Tem muitas novidades. Várias mecânicas. Jamais... Guiars, né? Também. Jamais passou pela cabeça ter um Brawler andando pelos lagos, né? Veio aí, viveu o Ângelo. Dessas mudanças, qual que você acha que foi a mudança mais legal? Qual a mudança que não foi tão legal assim e por quê? Ai, olha, pergunta difícil. Mudança mais legal, acho que... A mudança mais legal do Brawl é que eles estão trazendo, tipo, eventos... Semestrais, eu acho. A cada dois meses eles estão lançando um evento totalmente diferente, sabe? Primeiro foi as mutações. Isso aí trouxe um hype absurdo pro jogo. Agora nesse mês veio as megacastas de novo, né? Nossa, é verdade. E provavelmente na próxima atualização vai ter algo muito diferente de novo. A Supercell tá sempre surpreendendo aí. E agora na questão do que eu não gostei, deixa eu pensar um pouco. Nossa, eu não gostei. Não parei pra pensar nisso. É difícil, né? Pegar assim de surpresa. Peguei de surpresa o Vitinho. É, às vezes de repente, sei lá, pô, tem algum Brawler ali que... Essa mecânica é muito chata. Vai demorar pra acostumar com isso. Não encaixou, né? Não foi tão legal, né? O 5x5, você achou legal o 5x5? Gostei do 5x5, gostei. É muita novidade, né? Você acha que tem futuro competitivo? No competitivo? Acho que não. Não. Você acha que não? Acho que não. Porque já tá muito adaptado ao 3x3, sabe? Mudar assim. Como que a gente vai conseguir mudar isso? Então. É isso que eu pensei. Se começar a ter uns campeonatos de 5x5 e o pessoal gostar, talvez. Você viu que... Eu não sei se é isso, mas eu deduzi isso. Hoje saiu... Pra quem tá vendo, a gente vai ver na frente, né? Esse podcast vai vir depois, né? Mas no dia de hoje que a gente tá gravando, anunciou... Teve um post da Supercell, do Brawl Stars, e tinha o... As palavras que tinham S, tava 5 de um lado, 5 do outro, e anúncio do bônus stage. Então a gente meio que deduziu que, de repente, pode ser um 5x5. E se for, como é que vocês fazem? É, porque os times têm 3 jogadores. É, porque os times têm 3 jogadores a mais, mano. Imagina. Ah, mas acredito que se isso acontecer, vai tipo... Vamos supor que tem 3 times, né? São 9 jogadores. E aí vai se espalhar. Vai se brincar e fazer uma zoeira toda. 5 pro outro. O Toddix vai ter que voltar, né? Pode não ser a SC KK Lá, elas jogando, né? Entendi. Toddix volta não. Toddix não volta não. Não volta não. Toddix foi de Dynamike. Só se for de Dynamike. Ah, de Dynamike aí tá aprovado. Mas é bom mesmo, Dynamike? É bom, é bom. Ali no vídeo é bom. No vídeo é bom, né? É porque você joga muito de lançador, né, mano? Joga, joga, joga. Caraca, mano. Aliás, mano. Não tem como não falar do Sprout, mano. Nossa. Você virou mito na live, mano. Com o Sproutzão. Na live, o diretor na Gamescom falando com a gente. Falando, mano, o cara é absurdo. Foi. O diretor que não manja nada falou, mano, o que ele fez ali? É que lançador realmente gosta muito de jogar. Você já tinha feito isso na fase online, né, Joey? Foi. E ia repetir no ao vivo. A gente foi contra um Grom ali no Fênix Flamejante, talvez, algo do tipo. Quando você pegou o Sproutz, a galera foi loucura no chat, né, Bruno? Falando, ele tá de Sproutz, não tem como perder. E pra você, tá falando aqui de Dino, o Toy Dix tá aprovado, então a gente confia, né, Bruno? É, então. E como foi isso aí, o Sproutz? Você gosta de jogar com o Sproutz? Demais. Curte muito? Você mandou bem demais. A mecânica de botar a parede onde eu quero, sabe? É, foi isso que salvou, cara. Inclusive, tipo, eu não consigo colocar só uma parede. Eu coloco duas, três. Cara, que loucura, mano. Tipo, no time que a parede tá no ar, eu já tenho uma posicionada, eu utilizo o acessório, eu consigo manipular, colocar duas paredes no mapa, alterando bastante ele. Então, é muito da hora essa mecânica do Sproutz, sabe? É o seu lançador favorito? Sim. Sim, meu lançador favorito. É o meu segundo brawler favorito também. Qual que é o primeiro? É o Rico. Rico? O Rico é da hora. Rico é da hora. E voltou fortíssimo, né? Dá um tempo já, né? Essa hipercarga dele aí. Deu um buff nele. Ganhou skin de hipercarga, mano. Nossa, os caras... Alguém ama o Rico lá dentro, né? Alguém mandou mensagem dele pra esse pessoal. Ah, que bom. O VT tá que morar lá dentro, mano. O VT falou, mano, é meu favorito, não é o bus? É o Rico, pô. É, manda aí. Segura aí, irmão. Segura aí, irmão. É Brasil, pô. Ficou legal esse efeito de hipercarga, né? Mais uma mudança. Putz, mudanças infinitas. Tá inovando, tá inovando muito. Tá inovando muito. Muita mudança. Voltou por conta disso também, né? Muito. E é muito conteúdo que traz. Só, tipo, hipercarga. Já chega seis hipercargas. Já é o quê? É seis vídeos que você tem pra gravar. É. Explicando, top. É, muito top. Dentro do Brau, qual foi a... O que aconteceu assim que você fala? Putz, isso aqui eu devo demais pro Brau. Mudou minha vida. Mudou minha vida, mano. Alguma conquista que o Brau te proporcionou? Tudo, 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 né? Tudo? É, tipo, Brau. Se não fosse o Brau, não estaria aqui hoje. Nada veio, por exemplo, do jiu-jitsu. Nada veio. Ah, claro que veio. Você traz algumas coisas de concentração. Com certeza. Tipo, até a educação da família, né? É. Tudo, tudo conta. O jiu-jitsu, por exemplo, a disciplina, o foco e o controle de adrenalina. Tudo isso. É. Aliás, o jiu-jitsu pode ter trago isso. Não sei, a gente fala muito sobre os jogadores, né? A gente comenta e conversa muito sobre as coisas. E a gente sempre teve você como o exemplo do cara mais focado dentro dos jogadores. Tipo, o cara que sabe o que quer e, tipo, você não tem brincadeirinha. A gente até comentou no Mag. Foi. Alguém veio com a gente. Foi o Motep. O Motep tava jogando Clássico Real numa live comigo no hotel, no quarto do hotel. A gente chamou ele. Tava no chão. E aí você bateu na porta e falou, vamos, Motep, vamos treinar. E, mó sério, a gente falou, mano... A gente ficou falando, caralho, o moleque tava vocado. Porque, tipo, acho que vocês estavam esperando ele pra treinar. Pra treinar e tal, no Mag. Aí ele foi e falou, não, rapaz, tô indo aí. Aí nós falamos, mano, o moleque é... Você falou, mano, sai, vambora, velho. O Motep falou, vixe, mano, eu vou ter que ir. Vou ter que ir. Pegou, hein? E ele foi e a gente falou, mano, a gente achou da hora. Falou, cara, aí o moleque botou moral, mano. Da hora, não. Mas esse foco é de jiu-jitsu? Você é mesmo um cara focado e enquanto tá fazendo, tá fazendo o melhor? Sim, no que eu tô fazendo, tô fazendo... Tentando fazer o melhor, né? Sempre. E deu cenário, você é o mais focadão, assim, mesmo? Pra treino, pra tudo? Com horários? Pra o competitivo, atualmente, não. Ah, não? Mas... É, no competitivo, não tem como eu falar aqui que eu sou o mais focado, né? Mas, pro meu canal, pra minha criação de conteúdo, querendo ou não, é a maior fonte de renda, né? Então, a gente tem que dar uma atenção pra isso. Acho que aquele campeonato foi especial pra você por ser na sua cidade também, lá que você mora atualmente também. Imagina, no Rio, ganhar no Rio. É. Já pensou um segundo Brown no Mag? Será que vai ter esse ano? Será que vai ter esse ano, mano? Se eu quero, hein? Eu quero, hein? Se eu quero. Lá no Rio. Será que a gente sabe? A rapaziada. Vai colar muita gente, você acha? Ou eu vou atrair um público aí. Mano, tem que chamar uma galera, né, mano? Ainda mais no Rio, mano. Vou lançar meus vídeos tudo. Tá certo. E ainda mais que é de graça, né? É, então. Pelo menos foi de graça. Exatamente. Não sei como vai ser. É. Então, rapaziada do Rio aí. Marque bancada lotada. Ah, então eu vou dar uma ideia assim. Vamos pensar no Mag, né? Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos já ir trabalhando nisso. Já ir trabalhando? Porque, né? Pode ser uma realidade. Ah, sim. A gente conversa muito com os donos do Mag. E o que a gente ouviu foi... A gente não... Sim, mas não. Mas a gente ouviu o seguinte. Mano, como é louco. A comunidade do Brau é muito engajada. Quando vocês retweetam e a galera vê o post, qualquer post de Counter-Strike, qualquer post... Pede Brau. E o Brau? Cadê o Brau? Tem Brau? Cadê o Brau? Se não tiver Brau, não vou. Vai ter Brau? E aí os caras estão alucinados falando. Mano, talvez seja a nossa competição de maior engajamento no ano. É. O Brau, mano. E com certeza vai se ver. E tem CS lá, mano. Pode ter certeza que se tiver, vai ser o maior engajamento. Isso é muito bom pra nós, né? É garantido, pô. O homem falou. Por isso que eu falei, mano. Então vamos pensar que sim, mano. Mas vai divulgar. Nós vamos divulgar isso aí. É isso, é isso. Aliás, mano, obrigado pelo seu vídeo da Gamescom. Acho que foi o mais visto. Todo mundo deu mais de 300 mil, né, mano? Estourou aquele vídeo lá, né? Sim. Nem sabe. Nem sabe, ele nem vê, mano. Mas estourou, estourou, mano. Foi grato. Ele tá aqui, caramba. Eu sei por quê. Eu divulguei, eu divulguei e todo mundo viu. E a Supercell me chamou. Você viu esse vídeo? Eu falei, porra, como não, né? E eles chamam a atenção deles. Chegou neles, tá ligado? Entendi. Porque a Supercell apoia, né? Então eles ficam vendo qual que tá, como tá o resultado. Aliás, foi a competição no ano com o maior engajamento da Supercell, mano. Eu gosto da ideia. O retorno, assim. E a gente falou que foi por conta dos jogadores. É. Que os jogadores nunca se envolveram tanto com uma competição como dessa vez. Foi o auge. E a gente conversando com os criadores... A galera fazendo TikTok, fazendo vídeo. É, marcando. Deu muito engajamento. O que tá ajudando é que os proplay realmente, tipo, passaram daquela fase, sabe? De só jogar. Tá todo mundo querendo criar conteúdo. E isso aí vai ajudar muito. O Joey falava muito sobre envolvimento, como vocês são importantes. E a gente sempre falou. E acho que agora vocês mesmos entenderam, né, mano? Que é a importância que vocês têm pro jogo dar bom no Brasil, né, mano? E agora os conteúdos de competitivo também tá começando a dar bom, sabe? Encaixou, né? Poxa, isso tá muito bom. Poxa, tem um vídeo jogando contra o time do Pit pra gente classificar. Eu vi esse vídeo. Foi muito foda. Então, esse vídeo já passou das 400 mil views já lá no YouTube. Eu acho que foi esse o da Gamescom. É. Você usou o mesmo tema. Foi, né? A Autodix falou que foi. É verdade. Você falou, era esse... A capa era você e o Pit. Mas eu tava falando da Gamescom também. Eu joguei... Vou jogar um presencial. É, da Qualify. Eu, inclusive, tenho até que fazer outro vídeo, né? Como que foi o desempenho. É da hora porque a gente deixa a galera aquecida. É até uma sugestão, né? Lógico, pra vocês pensarem. Como vocês vão ter o canal da Casa Brau, da Mansão Brau e tal? Nada impede, por exemplo. Ah, tem uma galera viajando aí. Gravar uns vlogs, né? Também. Postar no canal da Mansão. Sim, sim. Lá na Gamescom. Vocês estavam lá. A galera da Mansão tá lá na Gamescom. Isso também é legal, né? Muita coisa, muita coisa. Daqui a pouco já pensou fazer uma parceria da Mansão em um evento, tá ligado? É, vocês podem ser chamados pra participar do evento como Mansão. Isso. É isso que ele tá querendo dizer. Isso. Tipo, os caras chamam os caras da Laude. Ah, o pessoal da Laude vai tá aqui. O pessoal da Mansão vai tá aqui, né? E a gente tá envolvido com umas pessoas inteligentes também nesse projeto. Então, vai dar bom. Não tem erro, não tem erro, não tem erro. Boa, boa, é isso? Essa é a ideia. Essa é a boa. Vocês trabalham e a galera vai pensando. Faz aqui, ó. Faz isso. Tem que tá ligado. Só tira o certo. Tá acontecendo. Muito top, mano. É isso. O VTI de viagens, mano. Você já fez algumas, né? Com o Brawl, né? Nossa, é louco. Nossa, é mesmo. O Brawl proporcionou muita viagem. Foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Foi por conta de Brawl? Com certeza. Pra quais países que você já foi pelo Brawl? Nossa. Foi alguns, né? Foi. Polônia. Polônia. Alemanha. Alemanha. Romênia? Não. Romênia. Itália. Portugal também. Mano. Molezinha. Já foi pra Finlândia? Já conhece o prédio? Ainda não. Ah, ainda não. Tem o Soilão? Tem vontade? Tem, tem. Que legal. É, eu sinto que vai chegar o dia, sabe? Tipo, o Supercell sempre vai chamando, um dia chega. Sim, também. Caramba. Eu pretendo. E dessas viagens todas aí, qual que marcou mais pra você? A Itália. É? É porque a gente... Você ficou um tempo lá, né? Ficou um tempo e eu também fui dar uma... Conheci. Uns rolês pelo lugar, sabe? É bonito lá, mano? É, aproveitei. É bonito. Pô, eu pretendo ir pra lá esse ano, mano. A gente foi na cidade lá, né? Passa uma dica aí pra mim. Pretendo não, vai, né? Você já comprou tudo, pô. Já comprou as passagens. É, Veneza, a gente foi. Uma cidade lá que é acima da água, né? Tipo, muito da hora isso aí. E a gente aproveitou muito, sabe? Foi uns rolês. Tem uns rolês. Balada, balada? Baladinha, baladinha com os amigos. Quem é o pegador do rolê lá? Pode entregar os caras aí, mano. Pode entregar não, pode entregar não. Não, não vai não. Ele tá assim, o Bruno quer me pegar. Tá achando que é ele, mano. Ele já não quis falar. Se fosse os caras, ele já ia falar. Mas é da hora demais os rolês assim em outro país, sabe? É, né? A comida é boa? Com a rapaziada do Brau. Com a comida lá? Nossa, não é boa não. Não é, mano? Não, tipo, tem a questão da pizza, é muito boa. Pizza é boa? Mesmo? O macarrão é muito bom. Mas eu falo no geral a alimentação do pessoal, tipo, almoço. Ah, vamos comer um pão com... Puts. É, a galera gosta muito pão, né, mano? Aquele arroz com feijão, bifão ali. Cadê a feijoadinha? Feijoadinha. Cadê o arroz? Dobradinha, mano. Tá louco. Quando eu viajo assim pra esses países, o que eu mais sinto falta é a comida. A comida brasileira. É, é diferente, né? Tá louco. Tem tudo e é tudo muito bom, né, mano? Caramba, mas conta aí, mano. Teve alguma história engraçada aí, mano? Tem alguma história engraçada que não dá pra vazar pra lá, né? Alguém fez uma bobagem, tipo, passou algum medo, algum perrengue aí, mano? Ah, tem história demais, mano. Tem vários perrengues de rolê, né? Não gosto de contar, não. Não gosto? É muito pesado, velho? Ah, nada. Teve uma lá que a gente ficou bêbado, todo mundo no rolê. Tem várias histórias aí, galera. Ah, essa daí eu acho que eu sei, mano. Que depois meio que se perderam, um teve que buscar o outro. Não, teve um rolê que a gente foi, tipo... A gente tava na GH da Clash, sabe? Aham. E era longe pra gente ir, tipo... O rolê não tinha Uber lá, não tinha como chamar Uber nem nada. A gente pesquisou lá. O rolê mais próximo era uma hora andando. E a gente meteu marcha. Mano, mentira, mano. Uma hora? Ah, tinha que aproveitar, Bruno. Caiu o dog aqui, ó. Vamos de marcha. Mete marcha. Chegando lá no rolê, a gente bebeu lá, todo mundo. E... Sem pensar na volta, né? Como é que vai voltar? Nossa, uma hora de volta bêbado. Como é que vai voltar? Uma hora bêbado voltando, mano. Na madrugada, mano. E o risco dos policiais pegarem aqui lá, mano? Tá louco, velho. Segurança... Segurança a gente saiu lá do rolê, ficou sentado um pouco lá fora. Segurança não quis deixar nem a gente ficar sentado lá fora. Botou nós pra correr. E a gente teve que voltar andando. Voltando, mano. Voltamos andando. Eu mesmo tava tão cansado que eu tava querendo dormir na rua. Eu tava vendo uma gramacinha. Ah, não, vou dormir aqui mesmo. Mano do céu, mano. Vou deitar nessa graminha gostosinha. Ah, tem muita história, Bruno. Tem muita história. Que da hora, mano. É da hora demais essas viagens que a gente faz. Tem quem é mais engraçado em rolê, assim, de viagem? Tem alguém que é mais engraçado? Mais disposto, mais engraçado. O mais disposto pra rolê é o Tufa, velho. O Tufa? O Tufa tem cara do rolê mesmo, né? Tá louco, velho. Não dorme, filho da mãe? A gente tinha ido pra um rolê no dia anterior. A gente teve gravação, a gente teve treino. A gente dormiu mal. Chegou 9 horas da noite, ele ia aí. Hoje é aonde? O Tufa é zinho, cara, mano. Eu só quero saber qual é o próximo. E ele vai chamando até você aceitar. Eu, ah, não, mano. Hoje não vai dar, não. Quem chega não, sabe? Aí ele, ah, passa. O bagulho, nós tá fora, mano. Nós tá em outro país. Vamos lá, passa. Ele é que nem nós, Júlio. Mas no final das contas, vale a pena. Ah, vale a pena. É porque depois você pensa, pô, o preto é ido lá, né? Sim, sim. Da hora, esse negócio que marca. Aí, do rolê já, o Caio Dogg muito engraçado, o track também muito engraçado. Mano, o Caio Dogg dançou com vocês, mano? Ele dançando não tem igual, mano. Ah, ele dança, hein? É o molequinho dançando, mas o que ele faz? Ele é em cima das meninas, Bruno. Ele é desenrolado. Meu Deus, desenrolado assim, mano. Agora com o bíceps que ele faz da hora ali, deve estar todo cheio da graça. O cara no shape, ele tá... Mano, tá com, né? Tá o baixinho maroma agora. O baixinho maroma, né? Tá grande. É o toquinho. Toquinho é engraçado, mano. Doideira, mano. Mano, que coisa. Você, nessas viagens, assim, teve alguma situação com algum jogador de fora que se misturou com vocês? Vocês se aproximaram mais ou não? Algum que é mais zoeiro, que falou o que que isso? Você falou, mano, vou curtir com vocês. Você se surpreendeu. Você falou, não acredito, mano. Claro, tipo, o Juan Carlos, a gente nos rolê. Aonde vocês foram com ele? O Juan Carlos. Na Polônia. Na Polônia, ah, tá. É, na Polônia. Teve um rolezinho lá que a gente foi à noite. Mano. O Manito bebeu também, ficou feliz da vida lá. E eu consigo conversar mais com os que falam espanhol, sabe? Os que falam inglês não desenrolam, não. Mas é, nesses rolês aí dá pra fazer muita amizade com os pró-play lá de fora. E todo mundo joga brau, então é muito fácil se misturar. É, é uma vibe, né? É, é uma vibe. Quem que é o mais resenha dos moleques de fora que você fala, mano, moleque mó legal, uma gente boa e tal. É o Juan ou tem algum outro jogador também? O Carlos mesmo, que eu troquei mais ideia. Agora, qual o jogador, assim, que você ou já jogou contra ou conhece, vê jogando e tal, que você fala, mano, esse cara realmente é muito embaçado. É bom mesmo. Ele é... Um dos jogadores que eu tenho mais dificuldade, assim, pra tá ganhando na lateral é tipo o Edinho mesmo, sabe? O Edinho? É, que ele tem uma jogatina mais regulamentada. Ele sabe a hora certa ali de dar uma avançada, sabe manter a pressão, sabe trabalhar bem com calma, sabe? Já tem outros, tipo, outros jogadores que é muito bom no tiro, mas aí tem um erro ali e outro que a gente acaba pegando. Quem, por exemplo? Tem uns que é muito bom na movimentação. Ah, tipo, o Caio Dog. Caio Dog ali, ele é muito bom, mas dá uns vacilos, o cara pega ele ali. Os outros jogadores, sabe? Sempre acabam errando. Eu costumo muito trabalhar no erro dos meus oponentes. Você ia falar, você até de estudar os caras pra falar, mano, esse aqui, ele sempre dá esse vaciladinho, eu vou pegar ele aqui. É meio que automático esse estudo, sabe? Como a gente tem bastante contra eles, então a gente já sabe o ponto forte, o ponto fraco deles. E tem alguém que não necessariamente seja aqui do Brasil que joga tão bem assim de Sproach que você fala, putz, esse cara aqui, ele é tão bom quanto eu. Ele é muito forte, um jogador muito forte de Sproach é o Icaus. Icaus. Icaus é zica de Sproach também. E inclusive ele joga muito de Rico também, então acho que... Ah, interessante. Não sei porque... A sua versão fora. É, não sei porque os dois Brawlers, acredito que tem aí um pouco de sincronia os dois no jogo, tabelando. Porque o Rico tabela e o Sproach, se você souber jogar ali com algumas tabelas, aumenta o range do alcance. Aumenta o range. Caramba, é porque olhando a princípio você fala, pô... É um Rico e um lançador, não tem muito a ver, né? É. Sim. Mas é engraçado isso, né? E tem algum cara aí que você fala, mano, esse cara aí é... É... Ele é embaçado, mas puta, chatão na gringa que você conheceu. Fala, mano, esse maluco aí não é legal, mano. Pensei que era legal, mas não é tão legal. Uma mala. Nossa, não sei. Não sei. Porque sempre tem, né, uns gringos que você acha mais, porque joga lá na Europa, porque joga na América do Norte. Ah, teve uns B.O. lá com... B.O. é bom. B.O. é bom. Tem uns B.O. Foi no LCK. Eu não joguei, né? Foi o meu time que jogou. Aí, o time que a gente perdeu, enquanto tava tendo os erros lá de conexão... A VN, VN. É, então, aí teve os problemas lá. Puta, teve uns caras que causaram lá, né? O Putz ficou falando Ah, eles tão mentindo, tão mentindo, eles já fizeram isso. Ficou gritando, né? Aham. Esses caras aí realmente... Nossa, nós ficamos putos na transmissão, mano. Vacilar, mano. Esses caras aí, nós tava querendo pegar eles lá, Bruno. É, imagina, mano. Nós ficamos putos, mano. Tanto que quando o Andioboy, na sequência, ganha deles, do time deles, a gente ficou xingando eles, falando, ah, é, ó, tchupo, tá gritando, mano. Porque a gente ficou puto de verdade. Tanto é que a gente recebeu uma mensagem no Slack, falar, mano, dá uma seguradinha, dá uma calmadinha aí, mano. Porque a gente ficou puto de verdade, mano. Pô, tá tirando o Brasil, mano. Tá tirando. A gente comprou a briga porque... Falou, pô, velho, tá claro. Tá caro, mano. Os caras davam parada ali. Tipo, parou no meio da... Tá na cara que o bagulho foi safadeza. Foi o bacilo do meu time também ter jogado com delay, sabe? Exato. A gente falou isso muito. O Tufa admitiu. O Tufa falou ontem, né? O Clé, não podia ter feito isso. Falou. Uma coisa que emenda muito bem nessa pergunta que o Bruno fez foi algo que o Marcel falou. E você tava lá, naquele presencial, né? Da INTZ, onde eles meio que conseguiram calar todo mundo. Porque ninguém acreditava muito no Brasil. Nossa, isso aí foi da hora. Foi legal esse momento? Você é louco. Conta pra gente, você que tava lá do lado da... Foi o melhor momento pra você, assim, de presencial, você falar, caraca, eu tô aqui, que da hora, tá aqui. Eu tô vendo isso na minha frente acontecer. Foi o meu primeiro presencial, né? Acho que foi na Romênia isso aí. É, Romênia. 2021? Acho que foi 2021. Ah, a data eu não sou. O Tyrant lá, mano, arrastando. Girando, girando, né? Mandando negativo. E teve... Nossa, velho, isso aí foi muito da hora. Os jogadores saindo. Foi tipo um calabouca, né? O Tufa saindo, o Marcel saindo, faz tipo aquela... O Tufa me abraçou mesmo, ele deu um tapa nas minhas costas que até hoje... A mão dele tá lá, tatuada. Tufa. Nossa, mas a adrenalina ali foi da hora demais. É o melhor jogo, acho que foi o melhor jogo que eu já assisti, sabe? É? É, tava lá sentado no backstage, né? A gente é menosprezado por eles lá fora, tipo, de uma forma ou de outra. Falar, mano, esses caras não é bons não, mano. Não, não. Tem algum sentimento assim? Porque aquele dia, todo mundo imaginou isso. É, antes sim, né? Mas hoje em dia o pessoal sabe que... Hoje já é melhor. que a Latam tem um potencial absurdo lá fora também. E realmente você acha que... Só falta encaixar alguns detalhes, eu acredito. Nesse momento, a INTZ calou as outras regiões que estavam lá que jamais acreditavam. Ah, com certeza. Mudou depois disso, né? Com certeza. Fez aquele silêncio lá, mano. Tá louco. Os caras saíram... Não sei como aquele cara não desistiu do competitivo, o Tyrant. O Tyrant, né? Você lembra que a gente... Você ficou sabendo o que a gente fez na transmissão? Ah, na verdade, é o Rebola a gente fez, né? A gente falou pra ele, vai no chat agora e todo mundo no Twitter. Vai no Twitter e todo mundo e bota dedinho pra baixo no Twitter, no post dele, tá ligado? Que ele tinha feito uns posts zoando e tal. Aí, mano, deu muita mensagem. Tipo, vários répliques só tinha pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. E aí a Supercell também veio falar com ele. Aquele cara ali deve ter ficado mal, hein? Ele deve. A Supercell veio falar não incita isso. Depois disso veio um negócio de falar não incitem contra jogadores. Porque a gente... Mano, a gente causa muito, né, mano? A gente alopra mesmo. Fala, mano, é Brasil mesmo porque lá fora os caras torcem muito pros caras. Então a gente aqui a gente faz o mesmo, né, mano? É. Sempre que tem torcida e tem BR, a gente alopra, mano. Você acha que o Brasil tem chance de ganhar esse Mundial de 2024? Ó, o time tá forte, hein? Ganhar... Eu não sei se ganhar, mas um potencial absurdo eles têm de chegar ali no top 4. Os times realmente estão muito encaixados. Os dois, vocês viram no jogo de hoje. É, mano, você é louco. Não dá nem pra falar quem é melhor, né, mano? E os moleques estão focados. Estão realmente com foco no Mundial aí, sabe? Uma questão com sangue no olho, né, mano? O Motep que vai pro LCK agora. Inclusive, o pessoal fala bastante e eu já não tenho muita essa opinião, mas o pessoal fala que o time do Motep tem mais chance de classificar pro LCK. Tipo, classificar no LCK pro Mundial. Então foi a coisa certa aí. a SSG passar direto e aí... Pode fazer sentido o que você falou do Caio Dog, que às vezes o Caio Dog pode ter um problema de sentir o time, às vezes... Foi o Todd Dix que você falou, né? Foi o Todd Dix que você falou. Mas eu sei disso aí do Caio Dog também já. Fui do time dele, né? Que quando ele tem um resultado ruim, ele cai um pouco. Ele tem problema no presencial também. Acredito que a adrenalina toma conta dele e ele não consegue se controlar. Ele vai ter que controlar isso pro Mundial, mano, né? Aham. E aí, de repente, foi isso que quiseram dizer, que o time do Motep e do PECA pode segurar melhor a emoção e dar melhor num presencial valendo vaga pro Mundial, né? Provavelmente. Pô, e aí seriam dois times fortíssimos lá, né? Claro. Nossos dois times são muito fortes, né? Vamos representar muito bem. Se você pudesse cravar, então, o campeão e quem iria enfrentar eles na... Qual seria o jogo da final? O jogo da final... E quem seria o campeão? Não tô acompanhando tanto o competitivo lá de fora, mas o pessoal fala que a Zeta tá jogando muito bem, que inclusive foram campeões, né? Da final mensal. Sim. E também algum outro time lá da Ásia? Ah, Crazy é a que clássico é a primeira, né? Sai Tampa, aí tem sai... Então, esses caras aí são absurdos. É, são loucura. Esses caras aí com uma composiçãozinha boa, eles trazem... Maluca. E tipo, eles não são tão bons de comp, mas quando chegam no presencial eles começam a treinar e se adaptam rápido, sabe? É o jogo dos outros, então... Que loucura, né, mano? Ele tem um ponto forte aí. Doideira, né? Doideira. Nosso primeiro ano que a gente jogou contra eles, sabe? Eles, inclusive, a gente perdeu pra eles e eles elogiaram nossas comps no Twitter depois. Caraca, que da hora. Obrigado pelas composições. A gente deu as comps pra eles e eles ganharam na jogatina. Meu Deus do céu. Caraca. E como que foi jogar contra eles, cara? Ah, foi... Foi da hora. Os caras jogando regulamento. Os caras são muito bons e a gente não deu, não. Não deu pra clicar, não. Não deu, não. Voltamos pra casa, bora treinar mais. Mano. E qual foi esse mundial que você falou? Você lembra de qual que eles pegaram as suas comps e agradeceu e tal? Foi o da Romênia. Foi da Romênia. Então, na Romênia, eles meio que usaram, jogaram com as comps que vocês tinham usado. Sim, com as outras comps. O pessoal do Saitampo, tem Saitampo. Sim, sim, sim. Mano. Foram campeões. E foram campeões com as comps que vocês estavam usando e agradeceram no Twitter. Que beleza, mano. Que beleza. Ou seja, a gente tava bem de comp. Tava bem de comp. Faltou os dedos. É. Boa. Mas é isso. Se a Fute... É o corte, é o corte do Joey agora. Já tá feito. Entendeu? Muito bom, velho. Vamos fazer um bate e rebate? Vamos lá. Tamo caminhando aí, né? Pra parte final. Passa rápido, né? Mas você é louco. Bate e rebate. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Tá. Preparado? Vamos lá, né? Vamos embora, então. Corinthians ou Flamengo? Corinthians ou Flamengo? O que mandou? Flamengo. É rio, né, mano? É rio, né, mano? É rio, né, mano? Já fiquei puto. Já fiquei puto. Já estragou tudo. Já acabou com a amizade. Eu aqui que eu sou flamenguista mais pela questão familiar, sabe? Tipo, minha família é flamenguista, mas eu nem acompanho muito futebol, não. Entendeu? Não sou muito chegado ao futebol. Tá perdoado. Tá perdoado. Perdoado, então. Os três melhores Brawlers? Do meta atual? No seu gosto aí. Do meu gosto? É. Que eu gosto de jogar? Que você gosta, é. Ah, então. Rico, Sprout e Ângelo. Esquece esses três aí. Três pra você deletar do Brawl Stars. Não quero nunca mais. Tira esses lixos daqui. Peguei pesado, né? Henk. Ó, esse é um meu também, mano. Henk é meio chatinho, não gosto muito de jogar com ele. Sun. Caramba, Sun. Eu gosto de jogar de Sun. O Tufa tá puto essa hora. O Tufa gosta de Sun. O Motep também. O Motep gosta de Sun. E outro... Deixa eu ver outro brawl aqui. Eu dei o pau, o Bull. Eu não gosto de upar o Bull também. O Bull? É, eu não gosto muito de Tank, sabe? Ah, tá. Gosto muito de me aproximar. É, eu vi no golem que ele falou do gol, do meu gol, né? O modo de jogo preferido. O modo de jogo preferido, o Pique Gema. E o que você odeia? Tirei esse daí, não quero mais, mano. Nossa, eu odeio? Eu não odeio nenhum modo. No competitivo, qual que você tiraria? Tá, qual que eu tiraria do competitivo? Qual modo você menos gosta? Combate? Sei lá. Eu gosto de todos os modos. Eu jogo todos. Mas um nocaute... Não, nocaute é muito bom também. Tá muito desse. Nocaute é bom. Ainda mais pra quem joga de lançador. Então. Calma aí, corta essa parte. Cara, que modo de jogo, véi. Tá, então eu vou mudar, ó. Você gostava do encurralado? Eu gostava do encurralado. Caramba. Você trocaria por algum de agora? Ou não? O rapaz é versátil. Trocaria pelo caça-estrelas, vai. Aí, boa. Caça-estrelas. É. A melhor skin do jogo? Nossa senhora. Tem alguma que você curte? Essa pergunta é difícil. Nossa, tenho todas as skins do jogo? Acho que a minha conta é... É full. A mais rara do Brasil, acho. Não, todas não. Tô mentindo. Falta uma do Buzz. Falou que não. É mentira ali, ó. Falta uma do Buzz. O Lucão fala que ele tem uma conta também cheia de skins também. Ah, sim, sim. Do Buzz da época do Godzilla aí ou não? Não, é um Buzz que veio na Liga Estelar. Ah, sim. Essa eu tenho. Diretor de cinema, né? Diretor de cinema. É, essa mesmo. Falta, eu não joguei a Liga Estelar. Na época era a Liga Estelar e não consegui essa skin. Mas qual que é a mais bonita? Eu gosto muito da Charlie, Charlie Virus. Ah, da hora. Eu gosto da pegada dessas skins aí de vírus. Também tem... Oito-bit, você curte então? Oito-bit. Da hora. Esses skins bugados. Tem alguma que você acha feia? Ou nem? Todas é da hora. As padrão. Tipo, muda de cor. Horrorosa. Sim. Não tem porquê, né, mano? É. Não tem sentido. O time mais forte? Atualmente? Acho que o time do Motep. E o pior time do Brasil. O pior time? Tem o pior time aí dos seus parceiros? Nossa, o pior time dos meus amigos? O pior time atual dos meus amigos, velho. Aí é complicado, viu? Toddy que você tá jogando no time? Toddy que você aposentou já, velho. Desistiu. O Reis da PL, olha lá. Acho que vai ter que ser ele. Sobrou. Reis da PL, mano. Reis da PL? Vai ter que ser aí. O Tufão. É esses, né? É esses, né, mano? Mano. Tufão, Lele. Lele tá banco. Lele tá banco, mano. Lele banco, mano. Lele virou banco. Lele, Brabão e o Ice. O Ice é pro. O Ice é meu filho aí. Gosto muito dele. Ó, filhote, hein? Aí, ó. Top, né, Bruno? O Ice é o novo futuro do Brau aí? Você pensa que ele tem ou... Essas crianças aí tem futuro, hein? Tem bala pra jogar. Tem um dom. Eu já puxei muito com ele. Ele já me ajudou muito no push, sabe? Tem mais algum que você acha que tá... Que a gente fica de olho aí porque moleque pode mandar bem? Tem uma geração aí de amigo do Doritos também, hein? Tem um... O Doritos é o treinador? O Doritos, então, ele tem uns contatos ali. Olha, nós temos as crianças pra carregar ele no futuro, eu acredito. Olha! Ele tá preparando o terreno, já. Mas é na base. Vai botar todo mundo a trabalhar pra ele. Tem um rapaziada aí que joga bem também. Então, toma bem de futuro. Comida preferida? Comida preferida. É um... Um cuscuz, velho. Um cuscuz. Boa. Agora eu vou falar uma pergunta aí. Antes da gente finalizar com as duas padrão que a gente gosta aqui de mandar, me pediram aqui pra você mandar uma dica pra quem quer ser criador de conteúdo da Supercell e quer começar, mas não sabe se vai ou não. O que você acha? Tem espaço? Tem, claro que tem espaço. Dicas que você daria? É você ver o que os melhores criadores estão fazendo. E no começo realmente vai ser muito difícil, sabe? Então, você tem que tentar criar um conteúdo diferente, também criar um conteúdo que atrai aí e focar bastante. Você vai ter que estudar sobre a edição, você vai ter que estudar sobre o algoritmo da plataforma, você vai ter que estudar, estudar e focar e trabalhar e uma hora vai dar certo. Boa. Postar vídeo todo dia é o segredo ou é melhor postar com qualidade? Qualidade, claro. Qualidade é ser, né? Talvez um vídeo por semana, mas um vídeo que você fala, mano, esse vídeo é bom. O Lelê tá nesse ponto, por isso que eu não posto tanto. Ele fala, mano, um dia eu vou postar com qualidade. O Lelê sofre aqui, velho. O Lelê sofre nesse podcast. Nossa, pegaram ele pra gris demais, velho. É que o Lelê é complicado, velho. É que o Lelê é engraçado. Ele tem tudo pra ser muito bom, sabe? Ele é engraçado, ele é desenrolado. Só tá faltando a parte ali de focar, criar um conteúdo da hora e meter margem. Falta tudo, mano. Coitado, moleque. Tudo que ele falou que alguém precisa, tá ligado? Falta o Lelê, eu amo você. Mano, o Lelê não tem jeito, mano. Muito bom, mano. Bom, caminhando aqui, né, pro fim, eu ia falar pra ti. O que o VTzinho de hoje falaria pro VT que tava começando lá atrás, lá no começo? Daria algum conselho? Falaria, ó, segue. O que você mandaria de recado pra ajudar ou pra diminuir os trabalhos aí? O que ia sofrer, não sei. Ah, Brunão, não sei o que eu falaria, sabe? Acho que, tipo, todas as atitudes que eu tomei foram certas, não consigo... Não, mas às vezes é isso, mano. Segue nessa linha, você daria um conselho, tipo, desse nível? Ah, não desista, né? Vai que vai, valeu a pena, alguma coisa assim, sabe? Uma hora vai valer a pena, independente do local que você tiver, o foco que você tiver. Só manter aí, estudar, trabalhar e crescer. Pra você valeu a pena hoje? Não tem erro, não tem erro. Em qualquer área, claro. Valeu muito, né? E ainda vai valer muito que a gente não para, né? Tamo aí pra trabalhar. É, dá pra ver no rosto, né? Que o cara tá felizão e tá contente com o que conseguiu, né? Verdade, realmente. E agora ali naquela câmera ali, ó, pra você agradecer, mandar um recado especial ali pra pessoa mais importante da sua vida. Nossa, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe, né? É, então é pra ela. É, tá ali, né? A senhora que tá aí em casa, muito obrigado por ter acreditado aí em mim, em todo o meu processo. E hoje a gente tá colhendo os frutos do trabalho lá atrás. E também pra rapaziada aí que me acompanha, né? Não desista do sonho de vocês. Uma hora vai dar certo. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm enorme por mim. Amo vocês. E é isso. É isso. Você, você, acho que como muitos, você vem de uma família humilde, de uma situação humilde, você diz que você, você pensa que valeu tudo que você fez e a correria foi entregue ali pra sua família. Você consegue pensar que, pô, cara, como deu certo. O que você pensa sobre isso? Deu certo pra sua família? Sua mãe se orgulha de você, sua família? Óbvio. Você consegue pensar em tudo que você fez até agora? Você consegue ter essa noção? Porque a gente vê, né? De fora. Acho que consigo e não consigo, sabe? Porque sempre foi meu trabalho, eu sabia que iria acontecer, mas realmente o pessoal que tá de fora deve ver melhor, né? Mas eu dou muito valor a tudo que eu conquistei, a minha família também. E é isso. Boa, da hora, mano. Muito bom, mano. Bom, parabéns, mano. É VTzinho, BS, em tudo? É VTzinho, Brawl Stars, você vai achar em qualquer lugar aí que você pesquisar. Então vai tá aí na descrição também, né? Vai tá aqui na descrição também. Já segue ele. E porém, antes da gente terminar, agora a missão é sua. Dois nomes que você gostaria de ver aqui na nossa resenha do Brawl Cast. Dois cavalos, duas cavalas. Ó, já veio bastante gente aqui, hein? Tivemos um cara desenrolado pra trazerem aqui. Tem um salto, né? Ah, o Bahia. Tem que trazer o homem, o homem é desenrolado. Aí, ó, tem... Dá um jeito. Ele aqui, ele vai acabar. Agora ele fala besteira, velho. Não tem medo de falar besteira, não. Tem que ser ele, então. Nice Shot. Deixa eu pensar outro engraçado também. De Pro Player. Não, influenciador também, mano. Qual que é? Ah, é. Do meio do quê? Do Brawl. É, do Brawl. Ah, verdade, né? Ah, então, tipo, um criador de conteúdo muito bom, o Igu. O Igu? Ah, ele é legal, diferente, mano. Lançou a Braba. O Igu. Inclusive, eu até convidei ele pras próximas Casas Brawl. Provavelmente ele vai colar. Top, top demais. Legal, mano. E eu tô começando a fazer umas collabs também no canal, tipo... É legal fazer, né? Tem que ter isso no Brawl, sabe? Eu sinto que falta um pouco nos criadores de conteúdo. Cada um faz seu conteúdo ali, mas eu vou começar a trabalhar nisso aí, que vai ajudar todo mundo. Isso é bom pra comunidade, né, mano? Uhum. É bom que todo mundo percebeu, né? Que se ajudando, a gente vai mais longe, consegue mais coisas, né, mano? Com certeza. Porque é que todo mundo percebe. Marcas vão falar, pô, esse cenário tá dando bom. As pessoas vão falar, pô, vale a pena investir ali. Torneios vão vir mais, porque os caras vão falar, mano, vou botar dinheiro ali. Acabou um veio, mano. Acabou um veio. Não foi de graça. Eles não vieram de graça. Eles vieram porque entenderam que vale a pena estar dentro, tá ligado? O Meg já falou, ó, o Brawl é brabo. Então, é isso. Se todo mundo se ajudar, vai longe, né? No ano que vem, o Brawl vai ser insano, hein, em relação ao competitivo. Pode ser o Free Fire, irmão. Daqui a pouco pode estar com um milhão de pessoas na live, tá ligado? Imagina, que loucura. Eu não duvidaria, não. Sinceramente. Porque a qualidade tem. A gente sabe que os jogos da Supercell são de qualidade, né? Tá louco. Absurdo o Brawl. É isso. E nós já estamos lá. Olha a parte boa, né? Sim. E há muito tempo. Está aprendendo muito. É isso. Vai chegar muita gente, mas a gente vai estar lá, né? E tem muita gente vindo criar conteúdo no Brawl, hein? É, então. Cara, até de outros jogos, né? Isso é legal. Muito bom. Brabíssimo, mano. Muito bom o episódio, né, mano? Top demais. Acho que foi bem pedido, né? A galera pediu bastante. E por ele ser do Rio, foi uma ocasião muito boa. Brigadão, VT. É isso. Valeu. Não foi um conteúdo tão divertido, foi um conteúdo mais sério, né? Não, foi da hora. Não, todo, mas envolve. Sobre a minha história. E outra, um episódio muito especial, porque é o nosso último. episódio da temporada, Jason. Exatamente. A gente vai fechar. Foi bem, né? Bem específico. A gente fecha aqui essa primeira temporada do Brawlcast com o VTzinho. Não poderia ser melhor, né, mano? Não, não tinha como ser, não. E a gente escolheu. Pô, mano, a gente começou lá com o Doritos, Kinaia. Todo mundo que... Passou por aqui, né? Passou por aqui. Foi muito importante pra gente. Confiou aí na gente, né? A história deles também. Exatamente. Contar coisas, aparecer aqui com a gente. É, o Marcel veio. Pô, teve uma nostalgia. Choradeira aqui também. Choraram aqui pra caramba. Choraram? Choraram. Um monte? Quem chorou? Opa! A Prota chorou pra caramba. Foi bem emocionante. Do Marcel também, né? Do Marcel. Ele segurou, mas a mãe não aguentou. O Marcel, o estúdio inteiro chorou. O estúdio inteiro chorou, mano. Foi bem legal. Então, todo mundo foi muito especial. Vocês têm um... Todo mundo tem uma história pesada, né, mano? Um carinho... Tem um espaço no nosso coração, né, Bruno? Tem, tem, com certeza. Então, pô, a gente só agradece, né? É. Nossa... Nosso início aí, né? Nosso início nesse projeto. A gente confia muito pela qualidade. Pela qualidade e podem aguardar a segunda temporada, hein? Segunda temporada chegando. Mais nomes. Todos esses nomes que a gente colheu e não conseguiu trazer. Tá vindo, né? Exatamente. E aí, quem sabe... Uma edição especial aí, né? Não, né? É uma edição especial também, mas não vibra a Vizendades. Putz, verdade. Isso vai ser muito legal. Podemos estar... Na televisão? Na televisão. Eita. Aí lançou. É isso. Tamo junto, Bruno. Vamos embora. É isso, Bruno. Então é isso. Muito obrigado, Joizão. Tamo junto. Aguardem a nova temporada. Vai ser incrível, como todas as outras que a gente trouxe aqui. E com certeza a galera vai pirar demais, né, Joey? É isso. Forte abraço. Um abraço. Falou, rapaziada. Tamo junto. Falou. Falou.